História, avô de todo mundo Denier Ribeiro Tem avô que é preguiçoso cochila na mesa da sala, no canto do sofá e dorme sentada em qualquer lugar Tem avô que é engraçado faz careta, conta piada Tem avô que é ranzinza não acha graça em nada Tem avô falante vive inventando história Tem avô esquecido e avô de boa memória Tem avô sério e avô arteiro Para tomar remédio arma o maior berreiro Tem avô quieto e avô barulhento Avô que escuta tudo e outro que se faz de surdo Tem avô careca que nem usa pente Avô de dentadura e avô sem dente Tem avô que ronca põe o dedo no nariz Tem avô rabungento e vovô alegre feliz Avô com jeito de velho Avô com jeito de menino Avô de barba e bigode Avô de cabelo branquinho Avô animado que gosta de gente Avô sozinho de dar dó Tem avô de um neto só E aquele que é avô de todo mundo Tchau 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 Tchau, tchau.